Nós tivemos um ano de muita produção legislativa, especialmente, praticamente votamos todas as matérias de interesse do governo. Nós votamos 28 medidas provisórias. A maior parte delas diz respeito ao ajuste. Em um momento como esse, ninguém quis que em 2015 a economia brasileira quebrasse. Ora, a economia brasileira é tão forte que ela suportou esse vendaval de 2015. Então ela tem todas as condições de retomar em 2016. Eu acredito que a grande questão de 2016 é a retomada do crescimento da economia brasileira. Tudo mais vai ficar à deriva disso. Isso é que é fundamental para o país, para os investidores, para as classes médias. E as pesquisas já estão indicando. A população brasileira começou a perceber. Vocês viram a mesma pesquisa do Data Folha. O Estado de Espírito está mudando. As pessoas querem solução para os seus problemas econômicos, para o seu bolso. Quais medidas o governo vai tomar para reaquecer a economia.